Olá, Geeks! Loki terminou ontem o seu sexto episódio e eu vou falar pra vocês o que nós aprendemos com esse último episódio. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Esse último episódio, como pelo que estamos vendo, todas as séries Marvel, elas começam devagar e aí elas terminam, tipo, bem fuça na sua cara. Fuça na sua cara, ó. Soco na sua cara! Pois é, Loki terminou dessa forma, dando aí uma perna gigante já para Homem-Aranha e para Doutor Estranho, além de muitas outras coisas. Primeiro nós temos que falar que esse vídeo vai estar cheio de spoiler, então se você não assistiu o episódio, o sexto episódio, não assista esse vídeo, tá? Porque tá cheio de spoiler. E vamos lá, a linha temporal foi destruída, né? Então nós estamos já com um trilhão de multiversos ao mesmo tempo, com a defesa dele já tá pro Beleléu. E isso já mostra aí que o Homem-Aranha, vamos ver várias aranhas, ainda temos esperança de ver os outros Homem-Aranhas anteriores no filme. Temos, porque a esperança é a última que morre. Todo mundo morreu! E também a Doutor Estranho, que também vai trabalhar com o multiverso e a Wanda provavelmente vai estar envolvida nessa confusão toda aí, porque tá tudo, 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 tudo envolvido. Né? Então o multiverso já está encaminhado, eu acho que ele foi muito bem explicado em Loki, mas eu acredito que ele vai ser re-explicado e re-explicado e re-explicado nos filmes, até porque muita gente que vê os filmes não vê as séries não. Vamos falar sobre o grande vilão de Loki. Aquele vilão que você viu lá, a pessoa que controla o tempo, ele é o Conquistador, nada mais que Kang. As pessoas estavam aí com essa surpresa porque todo mundo tava com a teoria de Mephisto na Wanda e não era Mephisto. Então, agora no Loki a sua teoria estava certa e por isso que você tá com surpresa porque a teoria era certa, entendeu? Não. Pois é. Kang entrou aí no mundo do MCU, o que faz todo sentido, afinal o Quarteto Fantástico vai entrar no mundo da MCU e o Kang é vilão do Quarteto Fantástico e dos Vingadores. Então faz todo sentido eles unirem aí os dois nesse universo com um vilão em comum que eles têm conhecido no quadril. Então, a gente já viu que o Kang que vai aparecer como vilão não foi o Kang que foi morto pela Sylvie, que esse Kang que foi morto pela Sylvie, ele vai reencarnar, que ele deixou bem claro. Então, como provavelmente vai ter alguns anos aí pro futuro até isso ser realmente vencido, acredito eu, pode ser que eles vejam esse Kang pequenininho aí, criança, em algum momento. Foi confirmado que Kang está em Homem-Formiga 3, que é um filme que vai ser lançado no ano de 2023. Temos aí dois aninhos, mas o vilão está confirmado e de repente toda a história dele, etc, vai ser construída aí dentro de Homem-Aranha e dentro de Doutor Estranho já ter aí alguns easter eggs, algumas coisas nesse sentido, para ele ser um grande vilão. Eu acredito que pode ser aí um novo filme de Vingadores, alguma coisa assim, que vai unir o Quarteto Fantástico, o primeiro vilão, grande vilão, seja o Kang, fazendo aí uma grande guerra, etc. Tô chutando. Então, também vimos que o Loki voltou para um mundo diferente, né? Agora, a VT, ela era num universo paralelo, correto? E agora é uma VT que está ali com o Conker, né? Com o Kang ali como líder, mostrando que ele é o líder. E eles não conhecem o Loki. Então, provavelmente, vamos ver aí também alguma pernada de Loki em algum momento, sem contar que nós temos a segunda temporada e que vamos poder saber mais sobre isso. Provavelmente vai ser só no que vem. Então, eu acho que também vai ajudar na perna para continuar esse multiverso. De repente, antes do Doutor Estranho, temos que esperar aí para saber as datas, para a gente supor qual vai ser a história aí do Loki e o que ele vai estar envolvido no quê especificamente. A gente, com certeza, vai ver Loki e Sylvie, porque eu acho que é disso que ela vai estar voltando. Aí também, quem sabe, a gente vai poder continuar tipando esse casal de Lokis. Tá pegando fogo, bicho! Me conta aqui nos comentários uma teoria que você tem sobre o futuro da MCU com o Kang, Loki e Sylvie. Tá bom? Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não se esquece de se inscrever e ligar as notificações para ficar sabendo sempre que tem vídeo aqui. E eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok com o Bia Conturso. E no Twitter com o Bia Conturso. Beijo! Tchau!